Pessoal, estou aqui no último dia da Embedded World É o terceiro dia Faltam 5 minutos para a abertura do stand Então, nós já temos organizadores no momento Aqui dentro Vou aproveitar para passar rapidinho pelo nosso stand Enquanto isso Nós temos aqui um demo muito legal Consiste de 4 câmeras E ele reconstrói a imagem ao redor Dessas câmeras Então, nós temos A tela Com controle remoto aqui É possível mudar A view Também é possível girar Subir, descer Bem legal Essa demo aqui O hardware que a gente está usando é Apalis E colibri e MX6 Então, é uma demo Bastante otimizada Muito massa Muito legal Nós temos aqui Um stand Só com demonstração do nosso hardware O principal são os computadores em módulo Temos algumas placas de avaliação Que é hairboards, etc Alguns kits também De desenvolvimento Que nós disponibilizamos Alguns deles são para baixo volume São para prototipagem e design de referência Como, por exemplo, o módulo de câmera analógica Tá certo? Ou o display Que nós fornecemos Um demo legal aqui É um lançamento É esse módulo de câmera CSI Que vai funcionar com a Xhora Ele é novo A gente ainda Não tinha Esse módulo Na nossa linha de produtos E agora vai ter Então é muito legal Uma câmera de 5 megapixel Aqui ela está sendo interfaceada Com o T30 Beleza? O processador da NVIDIA Ele responde bem Legal Aqui a gente tem um exemplo De sair da Full HD Usando o IMX6 Tem cliente que veio perguntar especificamente Sobre Full HD com o IMX6 Então É legal ter um demo desses Esse aqui é bem famoso Hoje nós estamos até com Uma nova interface O demo mudou Ficou um pouquinho mais bonito E eu acho que ficou até um pouquinho mais rápido Vou ligar ele de volta Aqui pra vocês Beleza É uma coisa que me falaram É que Começa com uma splash screen É pra dar a sensação O feedback pro usuário De que o boot é mais rápido ainda Do que ele realmente é E as vezes o cara liga o carro Ele não quer esperar 10 segundos Pra ver a coisa acontecer E esse fast boot aqui Tá rodando no IMX6 também A Pales Tá certo É uma distribuição de Linux Bastante otimizada Então os caras Enxugam O root file system ao máximo Otimizam O tempo de boot do boot loader E desligam vários drivers do kernel Que não precisam subir no começo Depois você pode subir eles como módulo Mas No início No power on Você tem que subir só O mínimo de coisa possível Aqui atrás Nós temos um demo De QNX Tá certo Tem uma empresa parceira nossa Que é a Triadem Ela suporta O QNX No IMX6 Então Não é a Toradex Que suporta É a Triadem Mas tem muito cliente Que Gosta de saber A respeito Então a gente tem uns demos Aqui Primeira vez que eu tô Brincando com ela O que mais a gente tem Legal Vamos ver Aqui Sobre essa demo Beleza pessoal O que mais que a gente tem Ah Vamos aproveitar Que tá rolando uma demonstração Aqui da cadeira de rodas Só a buscada Essa aqui tá fazendo Bastante sucesso Eles usam Uma palizinha MX6 Com o Xora Isso é muito legal Altíssima tecnologia Nunca tinha visto Nada parecido E é uma empresa Que surgiu De uma universidade Surgiu de um trabalho De mestrado Nós temos o TAC ali atrás Bem no centro Bem no centro Também Balançando Acho que esse aí já é Conhecido de muitos Tá certo Conhecido de longa data Aqui a gente tá disponibilizando Aqui a gente tá disponibilizando Um computador Pro pessoal acessar preço E esse tipo de coisa Dos módulos Nós temos Nós temos aqui Um demo legal Que é o demo de low power Opa Pera aí Que ele Voltou a funcionar Aqui a cadeira de rodas Então Realmente Muito Uma graça Muito legal Bom Como eu ia dizendo Aqui tem um demo De baixo consumo De energia O hardware dele É o IMX7 Então Ele tem Um core Aqui em cima Rodando o Linux Uma interface De usuário Feita em QT Que mostra os dados De acelerômetro Giroscópio Tá certo Se a gente balançar Ele um pouquinho Dá pra ver aqui Os dados Do acelerômetro Tá certo O legal é que É o M4 Que tá fazendo A aquisição Desses dados E mandando pro Linux Então a gente tem FreeRTOS Rodando aqui E Linux No outro núcleo E Por que low power Porque é possível Desligar o Linux E A gente continua Com o M4 Funcionando Então o consumo Do módulo Cai bastante E aí quando o Linux Liga de volta O consumo do módulo Aumenta Tá certo Então a ideia É economizar Bateria E só ligar o Linux Quando realmente Necessário Quando precisar Fazer algum Processamento Mais pesado Ou Ter uma interface De usuário Mais elaborada Esse demo É bem maneiro Recapitulando Ele usa o IMX7 E tem um Cortex M4 Com FreeRTOS E um Cortex A7 Com Linux Outro demo Maneiro aqui É o que o pessoal Da Ant Micro Ele usa a palestra TK1 Pra fazer Detecção De sinais de trânsito De placas É o pessoal Tava me falando Ontem Que Eles usam OpenCV E o Coffee Framework Então eles fazem Processamento De imagem Né Visão computacional É E Usam redes neurais Pra Pra fazer a predição De qual placa É a correta Então a gente pode ver ali Ah, e o link de vídeo É feito por Wi-Fi Pro tablet Com wireless Ele dá A porcentagem de certeza E Qual é a placa Que é a correta Bem legal Tem outro display aqui Que mostra a velocidade Nós também temos aqui Uma palestra TK1 Rodando Android Então é suportado Por alguns Parceiros A Toradex Não suporta oficialmente Mas tem alguns parceiros Que suportam E eles customizam O Android Conforme a sua necessidade Não só Android Também Eles fazem driver Pra cliente É Bastante coisa legal E por fim Nós temos também Um stand aqui Com Placas base De Terceiros De Outros clientes Eu perguntei Pro pessoal Aqui da Toradex Os nossos clientes Não usam Muito Muito Essas placas Uma que faz Um pouquinho Mais de sucesso Aqui na Europa É a da Datamodule Porque eles Já entregam Um kit com display Essas coisas Pra prototipagem Então é É interessante O que é mais legal De ver aqui É Ver as placas base E ver que é possível Você fazer A sua própria placa Colocar as interfaces Que 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 você Que você Precisa No teu projeto Também tem Cliente que já fornece Tudo pronto Com encapsulamento E tal Basicamente Um Box PC Que eles chamam Pronto Pra Colocar em campo E é isso aí Pessoal Em 5 minutos A gente já vai Abrir a feira Espero que vocês Tenham gostado Das nossas demos Se tiverem qualquer dúvida Pode mandar e-mail Ou pode entrar Em contato Conosco Muito obrigado E um abraço A todos